Black Love, P.D. Record Descobri que é verdade e ficaste comigo por Robin e não por um maninho No meu caminho foi Jesus quem te colocou Reconheço que tudo que faltas por mim é por amor Fez chuva, fez sulfosto, uma pescadora sem razão Não desististe Me colocaste no trono, me tornaste o teu king Baby, ay, 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 ay. ay, 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 ay Quem viu? Minha trouxuda, aleica americana Ginga de bernice, olhada ali de gaga Tais mantecas que é uma filha, liu Tremendo o gaste, acendejo do fogo É o que queima, queima o cujo vicia Aleica cocaína, aleica cocaína Até tem mesmo o bote de dar uma boa Bunda bem grande, perna bem rosa Mas eu só olho a tua saia Só quero a tua saia, baby Melhor a tua saia, wei Baby, ya, ya, ya Ya, ya, ya Baby, ya, ya, ya Ya, ya, ya Só quero a tua saia Só olho a tua saia, baby Só quero a tua saia Só olho a tua saia, baby Baby, ya, ya, ya Ya, ya, ya Baby, ya, ya, ya Ya, ya, ya Só quero a tua saia Só olho a tua saia, baby Só quero a tua saia, baby Só olho a tua saia, baby Baby, ya, 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 ya Só quero a tua ceia, babe Só quero a tua ceia, babe Só quero a tua ceia, baby Só quero a tua ceia Só olho a tua ceia, baby Ema, 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 Ema O blogger vocês conhecem Wilson Music promove novidades Reis Ema, 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 Ema